Estamos recebendo aqui no estúdio o candidato ao Senado pelo PSC, Gustavo Henrique, na série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos que disputam uma vaga no Senado Federal. Hoje, completa-se o ciclo com o candidato Gustavo Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a você, telespectador da TV Cidade Verde, que é a principal razão de estarmos aqui. Há nove dias, uma semana da eleição, o que o senhor analisa da campanha? Aconteceu como o senhor imaginava lá atrás? Mudou, está melhor, piorou? Qual é a situação que o senhor vê nesse momento da campanha de 2014? Boa, Amadeu, telespectador da TV Cidade Verde. Em primeiro lugar, eu nunca imaginei ser candidato nesse período eleitoral. A minha candidatura surgiu de uma ampla discussão interna do partido, do qual eu preenchi os requisitos e porque a gente também tem que desmistificar essa lenda de que, para ser senador, precisa ser necessariamente um ex-governador. Eu acho que todos são capacitados, eu não sou melhor do que ninguém e sou candidato para não pecar por omissão e ser uma verdadeira opção. Agora, um aprendizado, sim, imenso. Eu já conheci o Piauí. Agora, quando a gente passa... O senhor já acompanhou campanha, mas não assim como candidato viajando o Piauí todo. O que o senhor está recolhendo aí de experiência? E essa experiência é positiva? Super positiva. A percepção fica mais apurada. O Piauí não está bem ao longo desses últimos 12 anos. Eu queria pegar o gancho da última sonora da candidata Margareth, em relação ao Zé Filho, por exemplo, ao governador, ao Wellington, para poder também esclarecer à população o seguinte. Existe um modelo implantado administrativo ao longo de 12 anos. Isso é fato. Em 2003, quando o Wellington sucedeu ao cargo de governador, passou para 2006 com a eleição de Wilson Martins vice na chapa dele. Em 2010, o Wellington renuncia ao mandato para ser candidato a senador. E o Wilson se reelege como vice, Zé. Então, quando o Wilson recebeu o governo de Wellington, ele brandou e falou, está gravado nos anais das TVs, queria dar continuidade a esse modelo administrativo. E esse modelo administrativo, eu tenho visto, verdadeiramente, trouxe muito caos ao Piauí. A saúde só está boa para quem tem muito dinheiro, Amadeu. Eu vi em dois momentos o Mão Santa amarejar os olhos. O que é amarejar? Lacrimejar. Foi olhando para o hospital de São João do Piauí, que era referência na região. Ele parou e olhou, esse hospital eu ampliei, eu ampliei e ampliei. E realizava de 12 a 15 cirurgias. Hoje, nem ambulatório não faz. Não é por culpa dos médicos, nós temos que ser justos. Nem pelos enfermeiros, nem técnicos de enfermagem. É porque houve uma municipalização equivocada. Inclusive, com o secretário da época, hoje deputado federal, Assis Carvalho. Esse homem, juntamente com o Wellington, municipalizaram a saúde de uma forma extremamente equivocada. Entregaram estruturas a alguns municípios sem dar condições de financiamento. Agora, o dinheiro da saúde, de fato, foi para onde? Então, o Piauí não tem segurança, tem delegacias que não têm porta. Não adianta dizer que o Zé recebeu o governo de Wilson que o caos está implantado por conta dele. Não é só dele, porque eles é que continuaram esse modelo administrativo. No meu entender, e você que está me assistindo, eles são o mesmo pirão da costela. É a mesma saca de farinha. O Piauí precisa ser reconstruído. Eu chego em fartura do Piauí, Amadeu, e vejo um homem tendo que optar entre comprar um frango ou uma lata d'água suja para beber. O açude Petrônio Portela, que foi concluído pelo Mão Santa, com todos os reservatórios praticamente do Estado, com mesa de pedra, redonda, tantos e tantos outros açudes e reservatórios, que é o mais caro para a distribuição de água, foram feitos no governo Mão Santa. E eles não tiveram a competência de levar essa água para o povo. Nossa, eu vejo o candidato Wilson na televisão dizendo que construiu dezenas de hospitais. Ele construiu, no meu entender, e ele precisa esclarecer, e eu fiz um desafio a ele em outro canal de TV, que ele abrisse o imposto de renda dele, da mulher e dos filhos, para uma auditoria da Receita Federal, e uma auditoria independente para checar a obra daquela estrutura hospitalar por trás do corpo de bombeiros. porque ele disse que não é dele, mas quando a gente vê o contrato social, está lá os filhos, que são formados apenas há cinco anos, e da esposa. Então, como é que ele não é dono? O que eu entendo é, no casamento, o marido é meeiro. Então, eu disse a ele que desistiria da minha candidatura eticamente. Então, ele não deu resposta. Enfim, em dois anos de governo, construir uma estrutura daquela, isso precisa ser esclarecido. A mesma coisa, essa história desses 180 mil. Eu já fui servidor comissionado da Câmara dos Deputados. Não é diferente o Senado. Para você ser servidor comissionado, naquelas duas estruturas, você tem que estar desvinculado de qualquer empresa. O Martinho, que é tido como primo de Wellington, do senador Wellington, disse que aquilo ali foi fruto de uma venda, uma venda de uma empresa, de um depósito. Ora, como é que ele assumiu uma estrutura comissionada, que o Senado não permite, porque quando tu apresenta os documentos, eles checam tudo, online. Se tiver algum nome, ele sendo cotista, sendo sócio ou minoritário, não é permitido, é vedada a nomeação. Então, é por isso que eu tenho visto o Piauí e tenho dito por onde eu ando, quando é me dado a oportunidade. O Piauí não está bem. Eu não tenho nada contra a Dilma, eu não tenho nada contra o Lula, nem a Marina e nem o Aécio Neves. Você, eleitor, é quem vai decidir em quem vai votar. Mas quem vai resolver o problema do Piauí é governador. Governador que tem a competência de defender os seus interesses. Mas eu preciso falar, porque como serei voz no Senado, eu também tenho que fazer críticas construtivas e também críticas pontuais no que tem esse contexto político. Mas como senador, o senhor não faz parte dessa solução? Faço. E é por isso que eu registrei cinco metas em cartório, que inclusive eu te entreguei, registradas em cartório, com cláusula automática de renúncia, porque eu também tenho visto no interior, e na capital teresina, o eleitor desconfiado com a classe política. É natural. É tanta mentira e tanta corrupção que o eleitor fica com o pé atrás. Então, eu botei aí cinco metas para anotar o mandato. Eu sei que nós temos que discutir rapidamente no Senado a reforma tributária, o pacto federativo, o papel dos municípios, do Estado da União. O maior bolo dos impostos que pagamos fica com a União. E o retorno é praticamente zero. Os serviços públicos, a segurança, a saúde e as oportunidades da juventude. Cadê os investimentos na cultura? Cadê os recursos das universidades? Nós precisamos, sim, colocar essas coisas de forma independente. E, claro, eu quero ser um senador de todos. Não é do prefeito, não é do ex-prefeito, não é do vereador, do ex-vereador, não é do governador, mesmo sendo Monsanta, que eu acredito nele, como um homem que é, com a história de vida que tem. Monsanta foi governador, Amadeu, duas vezes. Senador, prefeito e deputado estadual. Não tem um consultório. Ele atende na Santa Casa de Misericórdia. Então, nós temos que ter clareza. Política não é meio de vida. Política é missão. Como eu disse aqui, eu sou candidato para não pecar por omissão e ser uma opção para o eleitor. Diga, Gorete. Bom, nós estamos há praticamente uma semana do dia do pleito. A gente percebe, primeiro, as pesquisas apontam uma distância grande entre os dois, entre o Wilson Martins, por exemplo, a Mano Félio, e os demais candidatos ao Senado. Porém, nós temos, as pesquisas também apontam ainda, que o número de indecisos em relação ao candidato ao Senado é muito alto ainda. Verdade. Já algumas chegam a 40%. Eu queria saber do senhor que estratégias o senhor pretende usar nesta última semana de campanha para conseguir conquistar o voto desses que ainda estão indecisos. É justamente essa indecisão, é o inconformismo com a classe política. Como eu disse, houve muita mentira ao longo desses últimos 12 anos. Muita corrupção. Eu chego numa cidade como Nazaré do Piauí, Amadeu. O eleitor nem te recebe. Aí, como eu começo a discursar sozinho, num carro de som, aí as pessoas começam a chegar e ver que o nosso discurso é diferente, é de forma independente. O eleitor está descrente. Agora, a minha estratégia, estou lutando contra duas forças, evidentemente. Uma representa um grande grupo econômico, e o outro representa um grande poder político, que precisa ser desmistificado, essas questões. Agora, eu te convoco, eleitor. Você que usa as redes sociais, dê uma olhada no nosso Facebook. É Gustavo Henrique Senador. O meu número é o 200. A estratégia é essa, é olhar de frente para o eleitor e dizer para ele que ainda vale a pena acreditar. Vale a pena acreditar. Então, apesar das pesquisas, o senhor não joga a toalha e acredita que vai ganhar. De forma alguma, eu acho que o eleitor está aguardando um momento para se resolver, está discutindo com o irmão, com a mãe, com o pai, com o colega, com o amigo. Agora, nós precisamos, sim, de mudanças sérias, porque as duas estruturas que estão aí já são conhecidas. Então, por elas serem conhecidas, nós precisamos ter, de fato, algo de novo, algo de diferente. Eu confesso a você que eu não tenho essas estruturas, mas se você que está me assistindo, escrever num pedaço de papel, passar adiante o 200 para senador e o 20 do mão santa para governador, nós já faremos uma grande diferença. Qual é o candidato a governador que tem um vice, dono de uma lanchonete, um professor aposentado, que se chama Mano da Lanchonete São Mendoanato? É para dar oportunidade para o povo. E isso é um governo transparente. Nós chegamos no nosso tempo, o senhor tem um minuto para a finalização. Amadeu, queria pedir ao eleitor do Piauí para que pare, reflita. É um momento que nós podemos levar essa eleição, no caso de governador, para o segundo turno. É um momento que todos os dois estarão com o mesmo tempo na televisão e nós saberemos quem está com a verdade e quem está com a mentira. No meu caso específico de senador, peço o teu voto. É o número 200. Coloca na parede de casa, se der, até de carvão. Então, isso não é feio, você externar o teu sentimento de indignação contra isso tudo que está aí. Então, vamos adiante, vamos em frente. O meu Facebook endereço é Gustavo Henrique Senador. Lá tem as minhas metas, as minhas propostas explicadas até em vídeo, em outras reportagens que eu concedi, que eu dei, graças a esse espaço democrático, a exemplo da TV Cidade Verde, que tem nos oportunizado. E eu quero dizer que nós iremos lutar muito no Senado, por justiça social. No caso da política, nós precisamos equiparar e dar uma equitatividade para todos. É o que é que é injusto. É o 200 e o 20, Amadeu. Pedindo aqui o teu voto, pedindo o teu Gorete, pedindo a todos aqui da TV Cidade Verde. Obrigado. O voto de todo o Piauí. Vamos mudar, vamos reconstruir o Piauí. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença.